MÚSICA MÚSICA ...sandereou pro esporte Campinense tá vencendo por 2x1 É a terceira cobrança rubro-negra Olha o Glection, o Glection não pisca Que concentração Do goleiro do campinense Luiz Antônio respira fundo Terceiro pênalti para o esporte Está valendo vaga na decisão da Copa do Nordeste 2016 Luiz Antônio pé direito Gledson Gledson Pega o pênalti Para enlouquecer o amigão Campo esquerdo O Gledson fora da bola Segundo pênalti perdido pelo esporte Mas entre nós aqui, Formiga O Gledson não adiantou, não? Ele dá um passo à frente, mas Daqueles que todos dão, né? Olha o levantamento do Leandrinho O bala fechado, o toque Esparou uma Gledson No toque de cabeça lá no segundo pau O Gledson foi buscado Mandou a linha de fundo No desvio do Keno, se não me engano Vem daí, ó Lá no segundo pau foi o Arturo No lugar do Leandro Sobral, olha O Santa tentando chegar Olha o Grafite Olha o Grafite, limpou Defesaça do Gledson de novo Na chance do Nenê O Gledson faz outro milagre aqui no Arruda Uma grande decisão para a Copa do Nordeste E aqui vem sim, bora o Santa Olha o Grafite Morando do Keno Pé direita Pegou o goleiro O Gledson E nós temos Jogada velenosa Rápida Entra um gol do Keno O Gledson segurando Interessante o movimento do Keno Entrando em diaguanal O jogador que é muito O Sousa rolou pro Gichel E fez o passe Ejeitou Joga do Goiano Defesaça do Gledson Mas que bacana do Jogada O Gledson tá conseguindo salvar A girada do Jogada Foi excelente Apagado Sai só O orgulho de ser paraivano O orgulho de ser caposeiro O Tanque Passou em branco Jogo de ida No jogo da volta E agora Tem a bola nos pés Para deixar o Itabana em vantagem Gledson contra ele Fabiano Tanque Pé esquerdo Gledson Com as pernas Defendeu o goleiro da Raposa Gledson sensacional Capitão Ele caiu pro canto esquerdo Mas o Fabiano Tanque bateu no meio Ele com as pernas Conseguiu fazer a defesa Vai embora o Marcos Gonzalez Na velocidade Chega no fundo Consegue o cruzamento Era por Vinícius Araújo O Gledson tira Tem a sobra Diego Souza se esforça Veio pra jogar junto Vai chegar dentro do Marcos Gonzalez A gente tá revendo comigo E não parece nem um pouco Ficou quase 70 dias Afastado O Roger Gaúcho ficou caído O Cristiano avança Vai dali Arriscou de novo O Gledson pega Segunda vez né Que o Cristiano chega Na área Quando tá em campo Pra fazer o time andar Hoje não tem o Rodrigão Então o Roger Gaúcho Tá tentando compensar E eu falei da ausência Do Gucimar É uma ausência Por escolha Do Diá O Cristiano avança No banco de reserva Será que vai disparar Aventura Tá na área Marcos Gonzalez E a bola veio fraca né Veio praticamente atrasada Pro Gledson Gledson na ligação direta Vai se esforçar lá Pra chegar o Fernando Pires Que pique hein Correio e chegou Marcado pelo Duval Passa o pé em cima da bola Tem o paredão branco Formado pelo Campeonense Volta Ele não tá lá Bancada Do Marcos Gonzalez Gledson joga pro escanteio E o Gledson partiu Pra reclamar De alguma coisa Com o árbitro A gente tá revendo A defesa E foi uma baita defesa Um baita chute Do Marcos Não parou Talvez seja essa A reclamação né Bruno É e o Gledson Foi com muita vontade De reclamar Com o árbitro da partida Jogo parado Para o atendimento Médio do atleta Da Segura Leva pro meio Arrisca no canto A defesa Do Gledson Olha a beijão Queimando Com a bola do Lênis E o Gledson Consiste e votou Lá vem o Marcos Gonzalez Fechado Voa na bola O Gledson Vamos ver esse rebote Os dois gols Contra o Salgueiro Nas quartas de final No jogo de ida Alocobito Passa por cima E o Gledson O pé esquerdo Colocou força demais Do chute E ajeitada Do Dieno Souza Pro Michelin E o Gledson Tá caído Olhando pro Campinense Fez uma baita defesa O Salgueiro do Sport Que está emprestado É o Saulo Saulo que está jogando No 13 Maior rival Da equipe do Campinense Certamente está torcendo Pelo Sport Nesse momento Fabiano Tanque Tento domínio Pingou No bate rebate Tá valendo tudo isso aí Fabiano Tanque E rolou um chute A bola bateu na cara Do Gledson E aí ó Defesa de cara Do Gledson Eita Fabiano Tanque Arrumou Fred soltou A bomba Ela pingou E a Não sei se foi na cara Vamos ver Ela foi no ombro E aí Claudio Tanque E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL